Atenção direto para o helicóptero da Record sobrevoando o Paraisópolis, Grecia Biduckelly na cola da polícia que vai fazendo um trabalho forte em Paraisópolis. Nesse momento a informação é que seis traficantes estão na mira da polícia, mas já há outros presos. Grecia Biduckelly acompanha de perto o trabalho, direto de São Paulo. É você, boa tarde. Boa tarde, Bate, boa tarde a todos. A gente está aqui na frente do 16º Batalhão Bate, que fez essa prisão. Em uma operação ontem houve troca de tiros com pelo menos dez criminosos. A ronda da polícia militar, a Força Tática, estava com quatro policiais dentro de uma viatura. Quando eles perceberam um bandido correndo na viela, eles foram atrás, foram recebidos a tiros. Então teve a troca de tiro, três bandidos foram baleados e um foi encontrado, Bate, escondido, em uma fossa. Dois deles eram procurados por terem envolvimento na morte da soldada Giuliani. A tropa de choque está dentro da Paraisópolis procurando por esses outros criminosos que trocaram tiros com a polícia militar, enquanto esses dois presos procurados estão sendo ouvidos aqui no 34º DP pela delegada que registrou o caso. E eles então foram pegos. Um deles tinha fugido, viu Bate? Já tinha sido preso, saiu da prisão, só que não voltou. Há cerca de um mês se enfiou no meio da favela, novamente estava protegido pelos comparsas criminosos, mas a polícia militar agiu rápido e conseguiu identificá-los em meio a outros criminosos. Ainda estão nas buscas e a prisão está acontecendo aqui. Bate, é com vocês no estúdio. Muito bem, essa é a nossa Grace, estourada a nossa Grace pelo Brasil. Cadê o doutor Nico então? Vamos direto para o doutor Nico falando sobre a Paraisópolis. Polícia com força máxima, força total dentro de Paraisópolis. Quem é que está com o doutor Nico, hein? Dionísio Freitas é o repórter. Boa tarde aos dois. É, Bate, foi uma intensa troca de tiros na noite de ontem, lá na região de Paraisópolis. Os policiais entraram na comunidade e foram recebidos a tiros e a partir daí, três pessoas foram baleadas, uma quarta foi identificada logo depois com ferimentos no pé, todo mundo levado para o hospital e do hospital para a delegacia. Doutor Nico ao nosso lado, Oswaldo Nico, diretor-geral da Polícia Civil. Doutor Nico, explica para quem está em casa o que é que acontece a partir daí. Do hospital para a delegacia, no meio da história surgem dois suspeitos que estavam sendo procurados há pelo menos quatro anos. Exato, é o caso lá de 2018, da morte da PM Juliane, né? Todo mundo sabe desse caso, que comoveu aí, muito. Foi um grande trabalho da Polícia Militar, trocou tiro, você sabe que o policial se arrisca todo dia, trocou tiro. E eles estão agora indo para a cadeia, onde merece ficar, porque eles estão envolvidos diretamente naquele caso da morte da PM Juliane, e lá, onde ela esteve lá, que você sabe, em paralisópolis. E logo a partir daí, além desses dois, que no momento em que eles entraram na delegacia, foi feito o levantamento da ficha criminal, eram procurados com o mandado expedido pela Justiça, os outros continuam sendo investigados, porque também tem uma ficha extensa, se eu não me engano, tem crimes comuns, assalto à mão armada, furto, até tráfico. Isso, tráfico e também aquele negócio da quadrilha do Pix, né? Estão sendo investigados também, né? São parças, né? São parças, e agora os parças também estão indo para a cadeia. E só o fato de já atirar na polícia, no momento em que ela está entrando na comunidade, já é um sinal de que tem envolvimento direto com a criminalidade? Ah, porque isso que a pessoa não deve, não sai correndo. Foram correr da polícia, entraram naquela viela, né? E ali começou uma intensa troca de tiro com os policiais militares, né? Ainda bem que nenhum policial se feriu, né? E é o que a gente fala, né? A hora chega, né? Esses da morte da Juliana, desde 2018, chegou a hora deles agora cumprir o que a justiça determinou.